Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Lição 11 – A Liderança de Barnabé Meu irmão, minha irmã, paz do Senhor, que alegria poder estarmos juntos novamente. Chegamos aí à lição de número 11 e nesta ocasião vamos estudar sobre um personagem que particularmente eu admiro muito. Nós estudaremos sobre a liderança de Barnabé. Em termos de considerações iniciais, eu diria que é importante você destacar aos seus alunos em classe, em sala de aula, da escassez que existe de material a respeito de Barnabé. Por que eu sugiro isso? Primeiro, para que justifique, em certa medida, a dificuldade que se tem em estudar de forma mais aprofundada a respeito desse personagem. Segundo, também como incentivo para que os seus alunos pesquisem e, quem sabe, escrevam também a respeito de Barnabé. Então, eu sugiro que você comece a lição trazendo essa informação a eles. Além disto, eu destacaria também que você traga aos seus alunos a importância do papel que Barnabé desempenhou na igreja primitiva. O fato de que ele se destaca como um líder mediador, pacificador. Alguém que, em tempos de adversidades, ele contribuiu para apaziguar situações. E, nesse caso, apresente também, introdutoriamente, que nós estudaremos primeiro sobre a vida de Barnabé, segundo o Ministério de Barnabé e, finalmente, nós estudaremos as qualidades de sua liderança. Então, no primeiro tópico, já começando aí, então, nós temos aí a proposta de estudar sobre a pessoa de Barnabé. Então, nesse ponto, é importante que você destaque, se referindo novamente àquela nossa segunda lição sobre a importância da pessoa do líder. Então, por isso, a proposta aqui é começar pensando Barnabé como pessoa. Nesse ponto, eu sugiro que você traga à memória de seus alunos aquela lição, a segunda lição sobre o quão importante é olhar para o líder como pessoa. Estudar a liderança de alguém, mas sempre partindo da perspectiva da pessoa desse líder. Aí, no 1.1, é uma pergunta. Quem foi Barnabé? Então, você já tem aí a informação de que são poucas as informações, não só de textos escritos, hoje, sobre Barnabé. Pesquisadores, são poucos os que pesquisam sobre Barnabé. Mas a própria Bíblia, ela também não dá muitas informações a respeito de Barnabé. Um ponto que eu considero importante, que eu gostaria de sugerir a você, é que você dê um destaque ao nome original de Barnabé. O seu nome original é José. E a designação, o fato de chamá-lo de Barnabé, foi dado pelos apóstolos. Olha que informação importante. Os apóstolos olharam para Barnabé e, a partir do comportamento dele, das suas ações, da maneira com que ele convivia com as pessoas, das suas contribuições, então, o chamaram de Barnabé. Barnabé significa pacificador, ou ainda consolador, ou filho da consolação. E aí, é bom que você destaque o fato de que esse nome, que foi acrescentado, dado pelos apóstolos a esse personagem, diz muito sobre, não só a sua personalidade, mas a sua disposição em contribuir nesta área, com a igreja naquele tempo, que, embora estivesse avançando, crescendo, mas também enfrentava grandes dificuldades. Então, a sugestão aqui é que você invista um tempo trabalhando esse aspecto do nome, desse acréscimo do nome, e o porquê disso e como isso reflete o que Barnabé representou para a igreja primitiva. Ele nasceu em Chipre, ele foi da tribo de Levi, logo, ele era de família sacerdotal. Não se tem informação de como ele chegou a Jerusalém, agora, ele, por certo, depois de ter ouvido o evangelho, ele, então, teve a sua vida transformada e o que se sabe da origem de Barnabé, ou do nome de Barnabé, é suficiente para se refletir a respeito de sua importância e do seu papel em torno das suas contribuições com a igreja primitiva. No 1.2, você tem aí Barnabé como um homem generoso, porque você encontra Barnabé vendendo uma propriedade e entregando-a aos pés dos apóstolos. Então, veja que Barnabé, ele se apresenta também como um homem generoso. Então, é importante que você trabalhe também o contraste que é apresentado aí na lição entre Judas Iscariotes e Barnabé. Pois, diferente de Judas, Barnabé, ele vendeu uma propriedade e entregou o resultado ou que ele lucrou aos pés dos apóstolos. Então, veja que Barnabé, ele entra na história da igreja, não é por acaso, não é um acidente. E aí, nesse ponto, eu sugiro que você também trabalhe com os seus alunos a ideia, novamente, de que Deus não erra nas suas escolhas. A generosidade de Barnabé também contribuiu para que ele assumisse essa posição de destaque, de confiança, de confiabilidade, entre os apóstolos. No 1.3, você tem aí Barnabé como um homem fiel. Barnabé, ele se apresenta como um homem que desenvolveu a qualidade da fidelidade. Então, além dele ter tido um bom relacionamento com os apóstolos, e ele ter sido um homem generoso, ele também é apresentado no registro bíblico como uma pessoa fiel. fiel à liderança da igreja, submisso à liderança da igreja, tendo ali um relacionamento de submissão, de fidelidade. Nesse ponto, a sugestão é que você trabalhe sobre a necessidade de um líder cristão, não só ter consciência e nem só objetivar, mas trabalhar no sentido de alcançar essa maturidade em termos de ser leal, fiel. Conforme você vê aí na lição, Barnabé, ele é apresentado como alguém que foi leal a Paulo, apresentando insistentemente aos apóstolos em um momento em que as pessoas o temiam. Então, vejam, quando todos temiam a Paulo, quando todos rejeitavam a Paulo, Barnabé não, Barnabé, ele foi leal a esta relação com Paulo, e trabalhou no sentido de mudar a visão que as pessoas tinham a seu respeito. E aqui eu gostaria de trazer a você um ponto importante, e que eu sugiro que você enfatize isso em sala de aula, de que é muito fácil você ser leal e você ser fiel quando pessoas estão em alta, quando pessoas estão sendo aprovadas pelas outras pessoas. Difícil é você se manter ao lado dessa mesma pessoa, fiel, leal, e eu diria até submissa, quando essa pessoa é rejeitada, quando essa pessoa é questionada, quando a índole dessa pessoa também é questionada. Barnabé se posicionou ao lado de Paulo quando Paulo foi rejeitado, quando desconfiavam de Paulo. Então, a minha sugestão é que você trabalhe no sentido de estudar esse ponto, essa relação de fidelidade que Barnabé estabeleceu com Paulo, e você traga isso para os seus alunos. Não só isso, incentive os seus alunos a desenvolverem neles a qualidade da fidelidade. E não só isso, destaque também que o líder cristão, ele é chamado a ser fiel. Lembrando aquilo que Paulo mesmo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Conforme nós já temos destacado em lições anteriores, o que se espera de um ministro, de um dispenseiro dos mistérios de Deus, é que ele se ache fiel. No tópico de número 2, você tem aí a liderança de Barnabé. Então, aqui, depois de nós termos trabalhado a pessoa, a personalidade estrutural de Barnabé, aqui você tem Barnabé como líder. Então, em primeiro lugar, você tem aí Barnabé como um líder experiente. Você tem a sua experiência demonstrada na maneira como ele conduziu Paulo para ser introduzido na igreja. Então, ele mostra ali uma habilidade considerável na maneira com que ele conduz Paulo, na maneira com que ele insere Paulo, até mesmo na forma que ele traz para si a responsabilidade de atrelar a sua imagem à imagem de Paulo. E ele também é apresentado como um líder que tem maturidade espiritual e emocional. E conforme aí na lição, ele é apresentado como um cristão verdadeiramente convertido, porque ele abre mão de um bem material em benefício da igreja. Então, e uma das principais evidências de uma vida cristã saudável é exatamente quando a pessoa atinge a maturidade e ela atinge a sua estatura e ela se assemelha a Cristo. Então, conforme a lição, você percebe que Barnabé é alguém que é um líder experiente e ele demonstra isso ao longo da sua trajetória como cristão e também como líder. Então, a minha sugestão é que você se aprofunde nesse assunto, busque conhecer um pouco mais sobre o que é maturidade cristã, sobre o que é um líder experiente e a partir desse conceito, você então faça uma relação, um paralelo com a vida e a forma com que Barnabé demonstrou ser um líder experiente. No 2.2, ele também é apresentado como um líder dedicado. Você encontra Barnabé pregando, ensinando, compartilhando o evangelho de forma incansável. Então, por exemplo, quando Paulo fala sobre os diferentes dons, ele fala que aquele que é chamado a ensinar, que haja dedicação no ensino. Uma das formas de você identificar uma verdadeira chamada é o quanto essa pessoa tem disposição em se dedicar naquilo para o qual ela foi chamada. Então, o líder cristão, claro que com equilíbrio, claro que dividindo o seu tempo, com os cuidados necessários, conforme nós falamos lá na lição de número 2, sobre os cuidados que o líder precisa ter consigo mesmo, com a sua família, com a sua saúde, com as suas emoções. Mas uma das formas de você identificar uma liderança cristã verdadeira e saudável é na sua capacidade de dedicação àquilo que ele foi chamado a fazer. Portanto, Barnabé se apresenta e é importante que você traga isso em sala de aula de que Barnabé se apresenta como um líder dedicado. Então, a minha sugestão é que você traga isso para os seus alunos e leve-os a refletirem sobre a importância da dedicação. Uma sugestão que eu dou é também de que vocês façam um exercício de reflexão em torno de como equilibrar a dedicação com os cuidados inerentes à vida pessoal de um líder cristão. No 2.3, é tratado sobre Barnabé como um líder confirmado. Mais uma vez, você tem aqui a necessidade da confirmação externa. Barnabé é alguém vocacionado, Barnabé é um excelente cristão, Barnabé é um homem generoso, desprendido, experiente, ele é um homem maduro, ele é um homem dedicado, mas isso não é tudo. Ele é alguém que também precisou ser confirmado. Ele precisou ter a confirmação da igreja. Isso você pode ver em algumas passagens, como por exemplo em Atos capítulo 13, quando ali ele é escolhido ao lado de Paulo para aquela viagem missionária. Então, você tem aqui a ideia da vocação e do chamado. A vocação, ela tem um aspecto interno, é o desejo, é a inclinação, porque vocação tem relação aí com vocare, que é pender para o lado, desejar aquilo. E o chamado, ele tem um aspecto mais externo, que aí é a vocação e a convocação. Primeiro a pessoa é vocacionada, para depois ela ser convocada. Então, é preciso que haja essa relação. Traga isso para a sala de aula. A partir do exemplo de Barnabé, trabalhe isso. Encurte isso na mente dos seus alunos. A necessidade de, sim, você tem um chamado. Ok. Deus te chamou para ser um líder cristão? Que bom. Deus te chamou para ser um pregador? Que maravilha. Mas é preciso que você também passe pela confirmação da igreja, do ministério. Lembra quando Paulo diz para Timóteo? Desperte o dom que há em você pela imposição das minhas mãos. Então, é bom que você trabalhe isso com seus alunos também. E no terceiro e último tópico, você tem aí aspectos práticos da liderança de Barnabé. Então, aqui você tem um aspecto mais prático, uma aplicabilidade maior. Então, primeiro, você tem aí a alegria de Barnabé. Veja, a lição trabalha a ideia de que a igreja que estava em Jerusalém, ela enviou Barnabé para ver de perto o que estava acontecendo em Antioquia. Quando ele chegou lá, ele viu que a graça de Deus havia alcançado inúmeras pessoas. E Barnabé, então, ele se alegra com isso. Então, Barnabé não é alguém que não é capaz de se alegrar com os frutos do trabalho de outra pessoa. Pelo contrário, ele cumpre aquela recomendação bíblica de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, quando Paulo foi rejeitado, ele se posicionou ao lado de Paulo. Falou, não, vou estar ao seu lado, eu vou te apoiar. Se é preciso padecer aqui com você, eu vou. Mas quando ele chega em Antioquia, vê o crescimento da igreja, o avanço da graça de Deus, ele se alegra com aquilo. Então, Barnabé é um líder que se alegra com o sucesso do outro, principalmente com o avanço da obra do Senhor. Traga esse aspecto também para a sala de aula e eu tenho certeza que isso vai enriquecer a sua aula e vai abençoar os seus alunos. No 3.2, a mensagem de Barnabé. Então, veja que Barnabé, ele é um homem fiel e ele também se apresenta como um pregador fiel. Você encontra Barnabé pregando o Evangelho. Lembre-se, o líder cristão, ele não é chamado a ter sucesso numérico, não. Ele é chamado a ser fiel. Um líder cristão bem sucedido não é medido pelo número, é medido pela sua disposição em se manter fiel. Então, Barnabé é fiel nas suas relações, Barnabé é leal nas suas relações, mas Barnabé também é principalmente fiel a Deus, em especial no que diz respeito à pregação do Evangelho. Trabalhe isso e traga para a sala de aula o fato de que Jesus ordenou que nós pregássemos o Evangelho. Ele não falou para fazermos nada além disso, ele não falou para contar os resultados, ele não falou para contar quantas vezes se prega. A única coisa que ele falou foi pregue o Evangelho e é isso que ele vai cobrar de cada um de nós. Então, eu sugiro e eu diria até mais. Eu aconselho você a trazer em sala de aula, a partir dessa análise, o aspecto da fidelidade na entrega do Evangelho. Barnabé é um exemplo de alguém que foi fiel na propagação, não de outra mensagem, mas da mensagem do genuíno Evangelho. No 3.3, para encerrar, Barnabé é um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Então, para finalizar, para coroar, para selar a análise sobre esse personagem extraordinário do Novo Testamento, ele é também um homem de bem, ele demonstra isso, porque ele protegeu a Paulo quando todos rejeitaram, ele é um homem generoso, ele também é aquele que se posicionou ao lado de João Marcos, porque João Marcos está sofrendo exatamente o que Paulo sofreu lá atrás, mas Barnabé se posiciona ao seu lado. Então, ele é um homem de bem, ele é um homem que faz o bem, mas ele também é um homem apresentado como cheio do Espírito Santo. E aí, pegando o caminho inverso, todas essas qualidades de Barnabé só foram possíveis porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Traga essa reflexão para dentro de sala de aula e coroem essa lição, incentivando os seus alunos, a sua classe, a buscar ser ou ter uma vida cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe, que o Senhor levante líderes da qualidade de Barnabé para o benefício da igreja, o avanço da obra de Deus e a salvação dos perdidos. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima lição, se Deus quiser.